Raciocina comigo nesse vídeo. Vocês concordam com esses comentários? Primeiro, a It Smash é uma bosta. Prefiro Gotty ou Unity. Segundo, Pocket Code é brincadeira de criança. E o terceiro, a It Smash tinha potencial, ficou tudo pago, ou seja, uma porcaria. Eu acho que você não precisa ser muito antigo na área de criação de jogos pelo celular para saber o que é o Pocket Code, a It Smash ou a Gotty, né? Pois bem, há seis meses atrás, sim, eu estou respondendo um comentário de seis meses atrás. Eu recebi alguns comentários sobre o quanto cada engine ficou ruim por questões de anúncios ou por questões da própria comunidade em si. E pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Zy e vamos lá. Eu acho que pelo título desse vídeo, vocês podem assimilar que eu não gosto do Pocket Code por ele nunca ter aparecido aqui no canal, né? Vocês podem ver aí. Eu acho que eu falei de Pocket Code uma vez, que se não foi em 2020, foi em 2021. Faz muito tempo mesmo eu ensinei a criar uma tela de menu e nunca mais mostrei o aplicativo aqui. Mas a verdade é que eu até acho o Pocket Code bom. É um aplicativo que eu recomendo para quem está iniciando. Mas hoje o Pocket Code não se encaixa com o meu público. É como se eu já tivesse acostumado a galera, de certa forma, a criar coisas mais avançadas pelo celular. Desde criar jogos do zero ou até mesmo publicar na Play Store, né? Porque até isso eu já ensinei. Então isso não está muito na realidade da galera que faz jogos no Pocket Code. Que ainda, querendo ou não, é muito básico, é muito simples. Mesmo que a gente veja muitos jogos aí que a galera cria. É muito legal mesmo. Tem vários jogos legais que são criados pelo Pocket Code. Vocês sabem disso. Mas que ainda assim tem uma limitação bem grande comparado com a Aids Mask ou com a GOT versão de celular. Mesmo que ela não exporte em APK, mas que tem uma comparação, uma diferença grande. Então eu acho que eu comecei a dar essa pegada mais avançada aqui para o canal. E não cabia mais trazer vídeos tão simples assim usando o Pocket Code. Claro, faz sentido trazer? Faz. Porque todo dia tem gente nova chegando nisso. Todo dia tem gente pesquisando como criar jogos pelo celular. Então faz sentido iniciar, sei lá, uma série do Pocket Code hoje para a galera que está iniciando. E para quem já sabe, a gente vai trazendo aplicativos mais avançados. Mas, mesmo assim, ficou com esse costume aqui, né? A gente trazer umas coisas mais avançadas. O que a galera fazia para computador, eu fazia para celular. Para sempre dar um jeito de manter o canal atualizado de uma certa forma aqui. E ter coisas recentes, né? Então eu acho que não cabe mais trazer vídeos do Pocket Code aqui para o canal. Tipo, logo agora, depois de tantos anos que a galera conhece o Pocket Code, eu começar a trazer vídeos. Como usar o Pocket Code em 2024? Tipo, oxe. Mas, é isso, né? Eu gosto do Pocket Code. Eu acho que é um aplicativo excelente aí para a galera que está começando. Eu recomendo sempre, né? Sempre quando eu mostro aqui, melhores aplicativos para criar jogos pelo celular, eu mostro o Pocket Code. Nos jogos inscritos, o Pocket Code sempre aparece. Lá no meu servidor Discord, tem uma galera que usa o Pocket Code ainda. Nas lives aqui do canal, que eu faço live todo sábado, às 10 horas. De 10 até as 12 horas, né? São duas horas de live. Sempre aparece algum jogo do Pocket Code. Então ele sempre está aqui no canal. Mas, realmente, tutorial. É bem difícil eu um dia trazer assim, né? Eu trouxe aquele tempo ali, nunca mais fiz nada. Tanto é que a galera nem pede, né? Ah, Zy, traz um tutorial do Pocket Code. Porque a galera sabe que eu não vou trazer assim. Não tem vídeos assim sobre isso. Então a galera sempre pede coisas que realmente estão sendo trazidas aqui para o canal. Então, eu acho que é um desses motivos assim, que a gente não vai trazer vídeos de Pocket Code para o canal. Não é porque eu não goste. Ah, nunca apareceu no meu canal, é porque eu não gosto de Pocket Code. Mas vamos lá. O foco do vídeo é a gente falar desses comentários, né? Esse primeiro comentário aí, falando que a It Smash é uma bosta e o cara prefere a Gotth do que a Gotth ou a Unity. Se ele prefere a Gotth ou a Unity, então quer dizer que ele tem computador, né? Para usar a Unity, né? Ele prefere a Unity, então ele usa também. Ele tem um computador que pode usar. A Gotth, ele tem a opção de usar pelo computador ou pelo celular, né? Mas não dá para fazer essa comparação, né? Comparar a Gotth ou a Unity com a It Smash. Ah, a It Smash é uma bosta. Tá certo, é a opinião dele. Mas dizer que prefere a Gotth ou a Unity comparando com a It Smash não faz sentido. Agora, se fosse, ah, sei lá, a It Smash é uma bosta. Prefiro o Pocket Code ou o Max 2D. Aí sim, aí é diferente, né? Porque a gente está comparando a preferência de engines de celular ainda, né? E não de computador. Mas, é... Tudo bem. Já o segundo comentário, né? Que é o do Pocket Code, a brincadeira de criança e tal. A galera ficou discutindo muito ali. Ah, para que discutir sobre engines? Você usa que você tem domínio. Se você usa o Pocket Code há muito tempo, continua usando o Pocket Code. Mas, o que custa, né? Você tentar usar outro aplicativo também que seja mais avançado. O que custa? Tentar usar, sei lá, a Max 2D. Ou até mesmo o C Code aí, né? Que ia acabar e não acabou, voltou com tudo aí, né? Mas, tem isso também, né? Eu sei que tem, sim, uma pegada de comunidade tóxica. Em qualquer aplicativo tem. Eu não vou dizer que não tem, né? Em todos os aplicativos, vocês podem ver que tem uma parte ali de pessoas que são tóxicas. Sim, né? Não tem como a gente dizer que não. Qualquer aplicativo que já apareceu aqui no canal, sempre tem a galerinha ali. Eu não vou dizer que é a comunidade inteira. Mas, sempre tem. Sempre vai ter, né? Mas, isso não tira o fato dos aplicativos serem bons, né? E a gente julgar, igual o terceiro comentário, né? A Aidsmagic tinha potencial, ficou tudo pago. Ou seja, é uma porcaria. Isso aqui foi há seis meses atrás, né? Foi no tempo ali mesmo que começou a aparecer mais anúncios. Mas, em compensação, a gente consegue comprar VIP por moedas, né? Tem uma aba lá do Discord, oficial da Aidsmagic. Porque, quando você manda seu jogo lá, quanto mais você vai mandando seu jogo no chat, mais moedas você ganha. Então, é mais fácil ainda você acumular moedas para comprar o VIP, né? E, comprando o VIP, não aparece anúncio, né? Mas, eu acho que, pelo menos para mim, os anúncios não atrapalhavam, né? Quando não era VIP, que aparecia anúncio, isso não atrapalhava. Tudo bem que tem a questão da limitação de script e tal. Mas, sei lá, eu não sei quanto de limitação é. Eu não sei quantos scripts você pode criar. Mas, sei lá, o seu jogo não vai ter 100 scripts, velho. Eu acho que vai ser menos que isso. Não sei. Mas, eu entendo que a galera julga, né? Na questão de ser tudo pago, não sei o quê. Ah, tem que... Para fazer isso, tem que pagar. Para colocar tal coisa na textura, tem que pagar. Não sei o quê. Tudo bem. Vamos lembrar do vídeo aí que o Lucas fez, né? Ele falando lá que a Aidsmagic passou não sei quantos anos de graça. E quando ele colocou uma assinatura de R$8,00, a galera não quer pagar. E fica xingando, dizendo que ele está querendo ganhar dinheiro em cima de todo mundo. Quer um mercenário, quer ficar rico, não sei o quê. Mas, tipo, é verdade, velho. O cara passa vários anos de negócio de graça. Quando fica pago um negocinho, uma assinatura de R$8,00. Não é nem pago totalmente. Tipo, ah, para a gente estar lá e desmeste na Play Store, tem que pagar. Não é nem isso. É uma assinatura de R$8,00 por mês. A galera para de usar, né? Cai os usuários que usam e tal só por causa disso. E quando estava de graça, era a melhor coisa do mundo. Todo mundo gostava e não sei o quê. Então, isso aí realmente é frustrante mesmo. Mas, sei lá. Eu só queria jogar isso aqui para vocês mesmo e ver qual é a opinião de vocês sobre esses comentários aqui. O que vocês acham da Aidsmagic aí? Ter anúncio e para parar de ver anúncio, tem que comprar o VIP. É, um monte de aplicativo é assim, né? Ah, não quer ver anúncio nunca mais? Pague tanto. Aí você nunca mais vê. Um monte de aplicativo é desse jeito. Não é só Aidsmagic. E aí, o Pocket Code é ou não é brincadeira de criança? É muito ruim assim para quem está começando ou vale a pena, né? E Aidsmagic? É uma bosta mesmo assim? É melhor usar a Gotte no lugar da Aidsmagic? Comenta aí. Eu quero ver aí o que vocês vão falar nos comentários. Se você quiser saber um pouco mais sobre minha opinião dos aplicativos, né? Eu fiz uma tier list um tempo atrás de vários aplicativos e lá eu falei o que eu acho de cada um, né? Qual a vantagem, desvantagem e tal. Qual a colocação eu coloco cada um. Então, ali dá para você ter uma ideia maior do que eu acho de cada engine. Aidsmagic, Pocket Code, Max 2D, Gotte e tudo. Então, dá uma olhada no vídeo que eu acho que você vai entender melhor o que eu acho de cada engine. Vou ficando por aqui, né? Se você gosta desse conteúdo sobre criação de jogos, quer aprender a criar jogos nesses aplicativos que já apareceram aqui no canal, se inscreve, né? E se você gostou aqui do vídeo, desses comentários aqui lindos de seis meses atrás, deixa o like, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo que vai estar saindo segunda-feira. Valeu!